bom dia pessoal eu sou a lucyne matildes e hoje eu vim fazer um vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui é preciso de vez em quando a gente tirar essas mudas tava no caulo de uma pálida já tá bem grandona aí eu tirei essas mudas tirei quatro mudas já tô aqui com meu carrinho cheio de substrato eu comprei esses esses vasos aqui também essas bacias toda suja de terra que tava mexendo no substrato aí eu vou mudar de vaso essas duas aqui é uma essa que é uma híbrida de pálida e essa é um blue prince tá no potinho 11 mas já tá bem grande é difícil até de de regar elas mais porque ela tá bem grande eu vou mudar elas de vaso e mostrar pra vocês aqui um carrinho era um carrinho de bebê alguém julgou fora pus no lixo aí eu peguei ele e passei cimento assim em volta dele e fiz isso um arranjo de suculenta plantei esses cedum ouro em volta acho que quando ele crescer vai ficar bem bonito aí hoje eu vou replantar algumas plantinhas durante a semana eu não tive tempo de mexer na minha suculenta então hoje é domingo o dia que sobrou para mim mexer na minha suculenta eu tirei algumas muda aqui da minha crássula falcata ela tinha muda aí eu vou mostrar pra vocês aqui alguma da minha suculenta essa é uma blue sky ela tá bem grandona aqui tem uma blue waves essa planta me deu muito trabalho decapitei ela umas três vezes que ela deu podridão no caule agora que ela tá crescendo um pouquinho espero que agora ela vai pra frente também tem uma outra que anda me dando trabalho que é uma reunione são carros também tá recém decapitada vou ver se desenvolve e tem umas mudinha de melaco que tem uma nixana que tá cheia de bebê aqui minha angel tá bem cheia também uma planta também que dá bem cochonilha demais sempre tá cheia de cochonilha essa aqui tava bem grandona e ela dobrou tive que cortar a parte de cima dela mas ela já tá cheia de brotinhos aqui em cima olha que lindo que tá ela fica muito bonitinha fica parecendo um coqueiro cresce o caule aqui tem um arranjo também tá bem bonitinho uma bacinha de brostacho também tem uma prolífica tem essa que eu não tenho identificação dessa planta se alguém souber aí ela é muito parecida com a polidones mas ela não tem as beiradinhas vermelhas com a polidones tem eu não sei qual que ela é aqui tem a minha bacia de alóis olha que linda florzinha do meu cenésio ele tá bem grandão olha o tamanho que ele tá acho que ele tem quase uns dois metros ou mais e tá cheio de florzinha umas florzinha laranjada muito bonitinha tá encostando no chão já aqui meus colar que também tá bem bonito uma visão de longe pra vocês verem como tá e aqui tem um cantinho né aqui tá agora